O que é bebida, tá? Sou Mandela, porra 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 Por favor, dêem o DJ Dalmatan Solta mais uma pra me sentar E de Dalmatan Aperta o flick, começou Bebe muita mulher que na hora do sexo Parece profissional Tem muita mulher que na hora do sexo Parece profissional Ela puxa a cabeça e trava Passando a língua na ponta do ponta do ponta do ponta do pau Ela puxa a cabeça e trava Passando a língua na ponta do ponta do ponta do ponta do pau Passando a língua na ponta do pau Ela brata o meu barraco, doida, prata, xereguinha Não gosta de mim sozinha, chama suas amiguinhas Vai tá cachorrada hoje, vai ter puta Ele me chama de safada, sabe que eu sou taradinha A intenção depois do barro é cavalo da caxerequinha G4, não me soca com força Por cima, eu deslizo na pica G4, não me soca com força Por cima, eu deslizo na pica G4, não me soca com força G4, não me soca com força Por cima, eu deslizo na pica Que insaciável a mim que é todo momento Que insaciável a mim que é todo momento De manhã, tarde e de noite Se deixar o dia inteiro Vou te botar no pelo Eu vou te botar no pelo Mas não vou gozar lá dentro Não vou gozar lá dentro Eu vou te botar no pelo Mas não vou gozar lá dentro Não vou gozar lá dentro Dizê bebido, tá? Sou mandela, porra Sou mandela, porra Sou mandela, porra Sou mandela, porra Aperta o play, comecei Sou mandela, porra Sou mandela, porra Sou mandela, porra